É uma hora daqui lá, é que para né, é uma hora, mas é que para né, tá devagar, para pra conversar, para pra isso Chegando, virar aí, cuidado aí Vamos virar aqui, é mais fácil, vai reto, achou a chave? Não, eu vou cortar aqui ó, cortar ali por trás, é mais fácil por aqui daí, para você passar ali Ah tá, então beleza, passa ali pela linha do trem lá na rodoviária Beleza, tchau para vocês, até o próximo pedal hein, obrigado hein querido, tchau tchau Falou Tchau 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 Tchau